Fala pessoal, tudo bem? Deixa o like, se inscreva e ative as notificações aqui do canal. Soteu do relacionado, um pouco mais de 50 dias para ele voltar. Pedro Jeromel é desfalque, ele sentiu e Rodrigo Eli deve jogar. Há sequência para Kaique no duelo contra o Caxias. Eu sei que é chato, mas antes da vinheta rodar, deixa o teu like e me ajuda para esse conteúdo. Ganhar ainda mais espaço dentro do YouTube. Senta o dedo nesse like aí. Gente, esse conteúdo tem o oferecimento da KTO. KTO.com, te registra lá e usa o meu código promocional Rossi, hein? Vamos dar uma brincada, é 20% de bônus no primeiro depósito. Já deixou teu like aí? Pedro Jeromel é desfalque. Ele sentiu muscular e está fora, ao que tudo indica, da partida. É um desconforto que o zagueiro gremista sentiu para o duelo contra a equipe do Caxias. A informação foi trazida em primeiríssima mão pelo Kaliel Dornelis, lá no Diogo Rossi Reporter.com.br. Aliás, você pode acessar lá o Diogo Rossi Reporter.com.br, que tem uma série de notícias do Grêmio para você acompanhar. Inclusive, eu estou lendo aqui detalhes dessa notícia do Pedro Jeromel. Ele tem uma lesão de grau 1. Essa é a suspeita que ele tem nesse desconforto muscular que o jogador sentiu. Sem ele, Rodrigo Eli deve atuar com a camisa gremista nesta partida contra o Caxias. É um desfalque importante e que vai proibir o Grêmio de repetir a escalação em sequência. E mais do que isso, não vai permitir que pela quarta vez seguida, Pedro Jeromel e Kahneman joguem lado a lado. Eu considero um desfalque fundamental até pelo momento e pela sequência das partidas que virão. Porque dependendo do grau 1, ele não jogará também a primeira partida da final, se lá o Grêmio estiver classificado no próximo sábado para o Grenal ou para o jogo contra o Juventude na final do Gauchão. Deixa o teu like para eu te dizer que Kaique vai ganhar uma sequência entre os titulares. Kaique é o escolhido do técnico Renato Portaluppi para permanecer no gol. Marquezine tem condições e deve ser banco de reservas. Kaique ganhou uma continuidade nessa reta final do Gauchão. Apesar da recuperação clínica do Marquezine, o Kaique aprovou. E mais do que aprovar, vai ganhar uma sequência para mostrar que merece ser o titular da camisa gremista. O Kaique tem grandes admiradores internos do Grêmio. No ano passado, o Kaique nutria dessa grande esperança de ser um grande goleiro, mas o Grêmio identificava que ainda havia umas dificuldades técnicas para ele. As coisas passaram, as coisas melhoraram e o Kaique é agora uma opção para titular. Tanto que ele vai ser titular contra o Caxias mais uma vez. É Kaique no gol, o Vila Sante no meio campo, voltando na seleção paraguaia depois do amistoso contra a Rússia não ter rolado. E este é um reforço importantíssimo que o Grêmio está tendo para essa partida. Impacta Mídia é uma empresa de comunicação digital para você que quer ir além. Está pensando em site, branding, marca? Impacta Mídia, uma empresa de comunicação digital que já atendeu mais de 3 mil clientes de 2007 para cá. Cola lá na Impacta Mídia, clica no link que está aqui embaixo e vem também fazer a tua marca através de uma empresa especializada em comunicação digital. Senta o dedo no like e essa notícia é muito boa. Soteudo está relacionado. Ele se lesionou, abriu o calendário aqui, dia 31 de janeiro. Então são 29 dias de fevereiro mais 25 dias de março. Se eu botar aqui na calculadora, que eu sou horrível, 29 mais 25, 54 dias de Jefferson Soteudo fora. Amanhã, 55 dias, mas ele está de volta. O raio foi relacionado. Esse é o apelido que o técnico Renato Portaluppi deu para o Soteudo. Agora, estar relacionado não dá garantias de banco, mas a tendência é que ele possa estar à disposição. As imagens que têm sido divulgadas pelo Grêmio dão grandes indicativos de que Soteudo está bem, está ok. E é preciso que ele ganhe alguma minutagem até para estar à disposição para uma possível final do Gauchão. Depois tem a estreia na Libertadores. Na próxima segunda-feira, o Grêmio vai viajar para Santa Cruz de la Sierra. Depois viaja no dia do jogo para La Paz para ficar à disposição para esse duelo de estreia da Libertadores da América. É uma baita notícia, apesar de meu coração ficar um pouco apertado em relação ao fato de que o Soteudo já está de volta. Gente, a gente está falando aqui que ele ficaria 90 dias fora. 90 dias fora era 100% do período de recuperação. Se a gente fizer um percentual aqui, o Soteudo usou no máximo do período de recuperação 60% do período total. É muito pouco, né gente? Tem um pouquinho mais da metade só do percentual de dias. Mas que bom que ele está de volta, está apto. O trabalho do centro médico do Grêmio, de performance e análise, me parece que está fazendo um trabalho muito bom. E eu acho que as explicações que ontem foram dadas pelo Rafael Barlesi, que é o coordenador desse centro de performance, lá no canal do Duda Garbi, mostram o quanto o Grêmio está evoluindo nesse setor. O quanto isso é extremamente importante. Deixa o teu comentário aí, Soteudo de volta, Kaique titular e esta lesão do Jeromel. E não esquece, né? Se tu veio até aqui e não deixou o like, é agora que tu vai deixar o like para me ajudar. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.